Comemorações do Dia Internacional da Mulher são marcadas pelo 17º Encontro da Mulher Rural Erestinense. E veja também, João Mota se reuniu com direção do Sindiveste e empresários do município. Comemoração do Dia Internacional da Mulher é realizada no Presídio Estadual de Erestin. Tudo isso e muito mais você confere agora, no Câmara Notícias. O 17º Encontro da Mulher Rural Erestinense marcou as festividades do Dia Internacional da Mulher, reunindo mais de 500 mulheres. O 17º Encontro da Mulher Rural Erestinense foi realizado na comunidade quilômetro 10, povoado Argenta, e contou com mais de 500 mulheres. Entre as pessoas que prestigiavam o encontro estava a vice-prefeita Ana de Oliveira e a presidente da Câmara de Vereadores, Vânia Miola. O evento comemorando o Dia Internacional da Mulher foi promovido pela Prefeitura, através da Coordenadoria da Mulher, da Secretaria Municipal da Agricultura, Emateri Sutraf. Estivemos com a vice-prefeita do nosso município em um café TV Câmara, no qual ela comentou o assunto. Procuramos fazer sempre uma programação bem diversificada, que atinja todas as classes, todos os níveis, né? Porque nós partimos do pressuposto do que nosso trabalho é desenvolvido de uma forma igualitária. Então a gente procura direcionar para todos os níveis. E trabalhamos muito com a mulher do meio rural também. Porque é uma mulher fantástica, é uma mulher de um perfil maravilhoso, talvez diferente do nosso convívio, Camila, e que nós precisaríamos estar mais perto para aprender com elas. Então tem que vivenciar de tudo um pouco, né? Tem que vivenciar de tudo um pouco. E eu tenho um prazer, uma satisfação enorme de estar com elas, porque a todo momento estou aprendendo. E nesse dia 4 nós fizemos a abertura em parceria com a EMATER, em parceria com todas as secretarias, para levar até elas essa oportunidade de integração, de união com todas as comunidades do nosso interior. Foi feita uma palestra, né? Orgulho de ser mulher. Isso. A gente sempre procura oferecer para elas uma palestra, uma atividade lúdica, enfim. E esse ano veio o Sandro Libardoni trazendo essa palestra Orgulho de Ser Mulher. E ano passado também tivemos um outro palestrante que elas adoraram muito. E esse ano pediram novamente para que a gente levasse alguém para falar sobre aqueles conflitos que a gente tem no dia a dia, enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto ser humano, porque nós não podemos esquecer que nós somos seres humanos. Não somos só mãe, não somos só profissionais, não somos só políticas, não. Nós somos pessoa, nós somos gente, temos sentimentos, né? Que temos que trabalhar esses sentimentos. Como sempre, até minha mãe fala, nós não somos de ferro, né? E a gente quer ser. Não somos de ferro e a gente quer ser, né? É verdade. Então a gente trouxe essa palestra e elas adoraram. Foi um dia muito agradável, muito gostoso. E assim nós preparamos um mês inteiro de atividades. E vamos procurar levar para todas, né? Esses momentos de entretenimento, de lazer, de informação. O secretário João Mota participou de uma reunião com representantes do vestuário para conhecer as reivindicações do setor. E quem esteve lá presente foi a nossa colega Camila. Então, Flaviane, para você ter conhecimento, os nossos telespectadores e internautas, para saber um pouquinho de como foi a reunião, João Mota não apenas estava lá para ouvir as críticas dos diferentes representantes, mas também para dar o seu entendimento através das suas experiências na gestão. Vamos acompanhar as entrevistas? Vamos lá. O secretário estadual de Planejamento, Gestão e Participação Cidadã, João Mota, e se representam em Erestim e participou de uma reunião com empresários e com a direção do Sindiveste, na Agência do Desenvolvimento. A metodologia de trabalho do governo é estar em permanente contato com todos os setores e regiões do Estado. Nós achamos que governar o Estado do Rio Grande do Sul, que é um Estado complexo, forte economicamente, diversificado, com uma história e uma tradição cultural e política muito grande, exige desse governo que assumiu há um ano praticamente, muito dinamismo no sentido de ouvir as pautas e as agendas prioritárias de cada região. Então nós estamos aqui também para aprender com a região, entender a dinâmica econômica da região e preparar, na verdade, a discussão do nosso primeiro orçamento. Nós executamos o orçamento do ano passado, que é um orçamento herdado do governo passado. Agora não, estamos já preparados para discutir quais as prioridades de cada região e é isso que nós estamos fazendo, na medida que o nosso cronograma prevê já as audiências públicas de discussão do orçamento a partir de abril em todas as 28 regiões do Estado. Então, para a alegria nossa, nos encontramos hoje em Erechim, vamos fazer uma reunião aqui muito importante, onde vamos ouvir aqui um setor econômico para a região muito importante, que certamente vai demandar junto ao Estado agendas de medidas concretas, visando preservar essa cadeia produtiva que é importante aqui para a região, do ponto de vista da geração de renda e emprego. E, portanto, é uma obrigação do Estado estar aqui até para nós fazermos, também com a região, aquilo que, em regra geral, a gente tem feito com todos os setores que querem continuar investindo no Estado, gerindo riqueza e desenvolvimento das regiões. O vereador Jaime Basso, PT, foi um dos intermediários dessa audiência, agendado em Porto Alegre durante o encontro com Mota. Nós sabemos que o ramo do vestuário, na nossa cidade ou na nossa região, é o terceiro polo do setor do vestuário do Rio Grande do Sul, onde nós temos as principais empresas aqui que disputam nacionalmente, inclusive internacionalmente, e que tem que ser olhado com carinho esse setor, porque existe, neste cenário de competitividade, desigualdade na questão dos impostos e da concorrência desleal que vende produtos de outras regiões. Então, este documento já é de conhecimento do governador do Estado, do secretário, e hoje nós temos a presença aqui do secretário de planejamento, que é o grande articulador neste processo do setor, do governo do Estado, para que a gente possa, de fato, produzir políticas de manter o emprego e desenvolvimento desse setor aqui. A categoria do vestuário expôs as suas reivindicações. Nessa reunião nós estamos reivindicando a redução do ICMS. Para nós, isso é muito importante, porque havendo a redução do ICMS, as empresas, consequentemente, vão crescer, as empresas crescendo, vai aumentar o volume de vendas e, aumentando o volume de vendas, vai aumentar os trabalhadores em seus postos de trabalho e também a valorização deles. Por isso, é muito importante nós, Sindicato dos Trabalhadores, estarmos aliados também ao Sindicato das Indústrias, porque ambos têm o mesmo objetivo. A participação do município nesse tema tão importante, de um setor importante também para a nossa economia, é interessante que o município participe, porque nós queremos ser parceiros também dessa atividade econômica, que, além de gerar emprego, renda, tem uma participação forte também na arrecadação e naquilo que traz benefícios para o município de Erechim. Então, nós estamos aqui também participando e engajados nessa solicitação, nesse grito, dá para se dizer, do setor têxil, no sentido de buscarmos que esse setor também seja competitivo para que as nossas indústrias sejam fortalecidas e permaneçam no nosso estado, gerando emprego e renda. Mulheres que estão cumprindo pena no presídio estadual de Erechim foram homenageadas pela Coordenadoria da Mulher. Camila, nos conte como foi essa homenagem. Pois é, então, Flavine, a TV Câmara esteve presente no presídio no dia 8, na comemoração do Dia Internacional da Mulher. E, pelo que vimos, era uma palestra sobre a valorização da família e valorização da mulher. O palestrante era o doutor César Detoni e ele até colocou algumas questões sobre o resgate dos valores na família, pois muitas que estavam lá, muitas mulheres presas, eram mães de família e, inclusive, tinha uma mãe grávida. E até foi batido nessa questão. Vamos ver as entrevistas? No Dia Internacional da Mulher, as detentas do presídio de Erechim receberam uma homenagem com a colaboração da Prefeitura Municipal de Erechim, através da Coordenadoria da Mulher. Pela manhã, foi realizada a saúde e embelezamento da mulher e, pela parte da tarde, uma palestra com o tema valorização da família. Cerca de 17 detentas participaram da confraternização e tiveram presentes a direção do presídio SUSEP, Brigada Militar, OAB Erechim, Secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção Social e CONCEPRE. O vereador Lucas Farina, PT, também prestigiou a iniciativa. Bom, nós queremos, cumprimentando aqui a comunidade de Erechim e da região, dizer que estamos aqui representando a Câmara de Vereadores neste evento em comemoração também, nesta semana, que comemora o Dia Internacional da Mulher, dizer da nossa satisfação em representar a Câmara. A Câmara tem sido muito parceira de todos os trabalhos que o município tem desenvolvido e nós queremos aproveitar para cumprimentar aqui o trabalho que a Coordenadoria da Mulher, através do gabinete da vice-prefeita, do gabinete do prefeito, tem realizado o nosso município. Então, acho que está de parabéns a organização deste evento aqui no presídio, que traz também para este espaço algumas oportunidades para essas mulheres que aqui estão. Quem sabe, quando elas saíram daqui, elas saiam uma oportunidade de vida ou saiam daqui um pouco mais entusiasmadas para dar continuidade na vida que elas vão ter lá fora. Então, a Câmara de Vereadores, com certeza, nesse momento, se faz parceira do trabalho do município, da Coordenadoria da Mulher, aqui do presídio, para que a gente possa também realizar este belo momento com essas mulheres que aqui estão em comemoração a este dia tão importante. Desde o dia que nós criamos a Coordenadoria da Mulher, que foi em fevereiro de 2009, quando assumimos, nós procuramos desenvolver essas atividades em todas as classes sociais, em praticamente quase todas as entidades. E já desde o primeiro ano, nós também desenvolvemos essa atividade no Dia Internacional da Mulher aqui, e também em alguns outros trabalhos, trabalhando com as famílias das pessoas que estão em situação de prisão aqui também. Não somente mulheres, mas homens da mesma forma. Porque elas precisam deste acolhimento, deste amparo, para estarem fortalecidas. A gente tem uma experiência de 25 anos trabalhando com pais na sociedade que está lá fora, e não com pais que estão hoje em privação de liberdade. E havia muita expectativa da nossa parte do que poderia acontecer, de como isso poderia ser. E acho que estou satisfeito, é um contato novo, é uma realidade nova, mas eu vejo que aqui dentro a gente pode também vir fazer um trabalho igual ao que a gente faz lá fora, porque essas pessoas que estão aqui são pais, são mães, têm seus filhos lá, têm as suas famílias, e talvez sejam, de todas as famílias com as quais a gente trabalha, as que mais necessidade têm da nossa ajuda. E não é por isso até a gente colocou à disposição o nosso trabalho, que num futuro próximo isso possa ser realizado aqui dentro. A Câmara de Vereadores de Erechim destacou o Dia Internacional da Mulher com diversas manifestações. A Câmara de Vereadores de Erechim destacou a data do Dia Internacional da Mulher, que foi comemorada dia 8 de março, com manifestações no plenário. Os vereadores lembraram da data prestando uma homenagem a todas as mulheres. O Câmara Notícias de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. Boa noite. A Câmara de Vereadores de Erechim A Câmara de Vereadores de Erechim